E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos no canal da MhRap pra poder reagir aí a Sayajin Descolado Dragon Ball. Produção de Sintenis KSMH, uma que promoda de react. Enquanto você se inscreva e deixa aquele like monstruoso pra ajudar demais a gente continuar crescendo. Vocês saberem as novidades que estão saindo aqui do canal, isso é importantíssimo e realmente ajuda a gente, viu? Então, baixa um pouco e se inscreva. E se for comprar qualquer coisa aí no site da Amazon, vai através do meu link na descrição. Tipo, ah, eu tô de olho numa paradinha. Aí vai através do meu link na descrição que você acaba ajudando a gente. Tipo, vou comprar um livro, vou comprar uma bala, tá ligado? Acaba ajudando e não gasto nenhum centavo a mais. Beleza? Então, vamos lá pra esse som em 3, 2, 1. E aí, eu vou me transformar. A hora crescendo faz o clima mudar. A púpula atinge o cabelo, arrepia. Seu corpo blindado faz o meu que aumentar. Quanto mais dura, quanto mais eu gritar. É o poder de lutar, mas se elevar. Que esse mano vai tomar o Kamehameha. Você tentou tacar o terror na terra, só que eu tava lá. Que esse verme eu vou ter que eliminar. Porque eu sou o príncipe da minha raça. É mais de 8 mil, você nunca vai pegar. Não é que no ódio pronto pra disparar. O final flash, só pra terminar. Cheque de energia, você não vai ganhar. Não posso perder, então precisa aguentar. Eu vou devolver, pior e multiplicar. Trapado, tricado, aceitado, treinado, gravidade, a mil, mas tô adaptado. Eu treinei muito na sala do templo e quando eu saí você já tava fraco. Temei meu dedicado, tô biceicado. Muito melhor do que no meu passado. Eu sou um super saiyajin, eu sou super descolado. Interplanetário, meu poder é lenta. Green, olha o shake, essa porra vive no top. Eu deixo o opponent amassado e esmagar. O nicho, esfrego sua cara no secar. Bicho, eu sou o Lorin, eu sou o super saiyajin. Meu cabelo tá nevado, quer na red, blue, na green. Eu só fico doado, eu só fico chapado, quando toda essa aura emmane em mim. A semente dos deuses, Kurena, ressaque a buma, cuidando da minha autoestima. Sente o peso da minha mão. É só o ratão que causa alucinação. Se a meta é quebrar vilão, eu jogo pressão. Com o suco do dragão, até cada transformação. Me destaco na multidão, na forma paz. Eu já tô a milhão. Valor e ficar difícil do vilão, pega a visão. Se dá na red, na gote, tu tomas a gote, isso é a disposição. Vivo na blue, tipo Goku, você é até digno de atenção. Do wish, então no ego eu supero, desperto um nível lento a compreensão. Esse meu golpe não vai só matar, vai te desintegrar numa simples tração. E meu coração é puro, mas é pura maldade. Apesar do meu orgulho, eu faço ela brotar na base. Então olha aí que eu vou me transformar. Esse episódio é pode ligar a gente. A hora crescendo faz o clima mudar. A pupila atinge e o cabelo arrepia. Meu corpo blindado faz o meu que aumentar. Quanto mais dura, quanto mais eu gritar. É poder de lutar, mas se elevar. Cresci, mano. Vai tomar o come-ra, me-ra. Cê tentou tacar o teu na terra, só que eu tava lá. Nesse inverno eu vou ter que eliminar. Porque eu sou o príncipe da minha raça. É mais de oito mil, você nunca vai pegar. Não é que no ódio, pronto pra desbatar. O final flash, só pra terminar. Cheque de energia, você não vai ganhar. Não posso perder, então precisa aguentar. Eu vou devolver pior e bra-pa-pa-pa. Muito maneiro, cara. Vamos aqui pra descrição do som, tá ligado? Daquele jeitão. Então vamos lá. Ele deixa aqui pra gente, ficha técnica aí. Da introdução 3D por Hey John. Edição por monetizado. Produção por Sidney Scassio. Mixagem por Sidney Scassio. Voz e letra por MH Tambi. Por Stick. Stick. Eu acho que é assim. Stick. Stick. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Gostei demais. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o som do MH. Como sempre, um monstro, tá ligado? E mandou bem demais nesse rolê todo. Principalmente aí trazendo um flowzaço, na minha modesta opinião. Que é uma característica dele. E esse beat gostosinho, tá ligado? Produzido aí pelo Scassio aí também. Que sempre manda bem. Fala pra mim o que você achou do som, da minha reação. A gente se vê no próximo vídeo. Algum gostos que não tenha assistido. Beijo na ponta. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.